E aí crianças, vamos jogar hoje que animal é esse? Com Bob e o Trem! Yeeey! O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem orelhas grandes? Realmente grandes! O que tem tromba e orelhas grandes? Um elefante! Sim! O que dá leite e faz mu? O que dá leite e faz mu? O que faz mu-mu? E é isso que vai fazendo, o que dá leite e faz mu? Uma vaca! Sim! O que é amigável e faz au-au? O que é amigável e faz au-au? O que faz au-au-au-au-au-au-au? O que é amigável e faz au-au? Um cachorro! Sim! O que é amigável e faz au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au O que pula fazendo hop, hop O que pula fazendo hop, 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 hop O que pula fazendo hop, hop Um canguru! Sim! O que tem uma grande juba e rugi O que tem uma grande juba e rugi O que rugi, rugi, rugi E rugi, rugi, rugi O que tem uma grande juba e rugi O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço comprido E é muito, muito comprido O que tem um pescoço muito comprido Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Yeah! Vamos fazer isso de novo em breve Com Bob e o trem Oi crianças! Vamos dar uma volta na fazenda do seu McDonald's Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, ô Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha pocos Ia, ia, ô Era pra lá e pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, ô Era coa pra lá e coa pra cá Coa, coa aqui e coa, coa ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, ô Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalgando pra lá e pra cá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, ô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, ô Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, ô Era glu-glu pra lá e glu-glu pra cá Glu-glu pra cima e pra baixo também Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Oi, crianças Vamos conhecer os cinco patinhos Cinco patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram passear Pela montanha foram caminhar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só três patinhos voltaram Três patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só um patinho voltaram Mas só um patinho voltou Mamãe patinho chamou eles pra cá Mamãe pato fez Quá, 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 quá Todos os patinhos voltaram Que ótimo! Até mais, crianças! Oi, crianças! Vamos dançar! Vamos dançar! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Há mais Onze, doze, escave e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escave e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escave e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Ei crianças, vamos conhecer a Doninha impertinente com Bob e o trem Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorre Pega pop, vai a Doninha Pega pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar Mas talvez nunca consiga Então enrola e deixe ir E pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais!